O Condor Gigante, também conhecido como Águia Gigante, é um pássaro gigante criado pelo ator que aparece pela primeira vez no filme Godzilla de 1966, Ébira Horror of the Day. As origens do Condor Gigante são desconhecidas. É possível que ele seja um tipo de pássaro gigante pré-histórico ou que foi modificado pela radiação liberada pelas armas nucleares da Red Bamboo na Ilha Letty. Também é desconhecido se o Condor Gigante foi usado como defesa da Red Bamboo ou se ele simplesmente atacou o Godzilla por sua vontade própria. Condor Gigante aparece nos céus acima da Ilha Letty e brevemente luta com Godzilla, mas prova não ser nada além de um incômodo para o Rei dos Monstros, que o queima com seu bafo atômico e queima seu corpo até cair no oceano. Nos sonhos de Ishirumi que Godzilla estava andando ao redor do seu lar na Monster Island até ser atacado pela tal águia, Godzilla luta brevemente com o monstro, mas o mata facilmente dando o mesmo fim que no filme anterior.